Não sei se você está ligado na nova onda da perfumaria árabe, mas o que mais as pessoas estão procurando e o mercado procurando trazer para o Brasil são os perfumes em spray. Será que vale a pena? Eu estou com alguns perfumes spray aqui, tá? E eu vou falar um pouquinho para vocês o que eu acho dessa tendência, como que vai ser essa tendência aqui para o mercado para o Brasil e se realmente eles são bons. E eu vou deixar uma indicação para vocês poderem comprar muito mais barato, tá? Muito mais barato do que o mercado está vendendo. Eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer esses perfumes sprays. Então, sem mais delongas, vem comigo! Então, eu vou falar rapidamente dessas opções que eu tenho. Vou mostrar aqui, ó. Eu tenho esse Ha It da Latafa. Ó, esse aqui é o Ha It, tá? E é um perfume spray muito bom. Ó! É muito bom! Muito bom mesmo! Ó! O cheiro já dominou aqui o quarto. É um cheiro de um perfume mais fresco, né? Para o dia a dia, para a noite. Agora, na pele, o que eu posso falar desses desodorantes, desodorante não, dos perfumes sprays na pele? São perfumes que eu vou falar real para vocês. Eles não fixam igual um perfume árabe, né? O perfume colônia normal. Eles não fixam. Eles fixam bem na pele? Fixam. Eles projetam bem? Projetam. Eles podem ser complemento dos perfumes, melhor ainda. Igual eu tenho esse perfume spray aqui, que é do Hayat, da Latafa. E eu também tenho o perfume do Hayat aqui na coleção. Então, toda vez que eu vou utilizar o Hayat, eu primeiro venho, passo o desodorante, o perfume, né? Corporal, passo, passo mesmo. Depois eu venho o perfume por cima e aplico. E falar real para vocês. O cheiro fica por muito mais tempo, tá? Então, o Hayat, ele fixa aí na minha pele entre 7 horas. Com o desodorante spray, ele vai para 8, 9 horas, tá? Dependendo da hora que eu uso. Então, eu não procuro passar muita coisa se tiver muito calor. Porque a gente tem aquele risco do sol, né? Então, eu prefiro não borrifar muito perfume, não passar muito perfume spray. Para que não tenha algum problema com os raios solares sobre a minha pele. Mas se você quer aí dar uma economizada, ter o cheiro do perfume, ou até conhecer o perfume, antes de adquirir, você pode ir nos decantes, ou você pode conhecer os desodorantes spray, tá? Que são esses aqui, ó, que você pode utilizar muito, meu amigo! Você utiliza muito, fica cheirosão aí, e depois não vem aqui falar que você não fica cheiroso e não sabe se perfumar. Porque estou te ensinando aqui, estou te ajudando aqui, para que você seja um cara mais perfumado, tá? Então, ó, eu tenho aqui do Hayat, da Watafa. Tenho do Hayat, luxo da Watafa. E tenho também da linha Pride, da Watafa, que são os perfumes que têm mais qualidade, né? Esse aqui, ó, que é o Mahajan. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó. Ó, esse aqui é o Mahajan. O Mahajan Silver, ele é um dupe do Silver Mountain Warrior, da Crete. Que custa aí entre R$2.000 e R$3.000, tá? Um perfume muito caro. Então, se você for achar aí o perfume da linha Pride, você vai pagar no mínimo aí R$300 a R$320, tá? No desodorante, no desodorante, no perfume spray, no Dell spray, como que a gente fala, todos esses que eu estou mostrando, eles custam apenas R$60, R$60, tá? Eu já vi gente no Brasil vendendo a mais de R$100 até R$150, que eu já acho loucura, tá? Então, por R$60, você vai comprar. E tem esse aqui também, né? Que é o Mahajan Silver. Ó. Já tá uma mistura de cheiro, mas é muito bom. Isso aqui, cara, é viciante. Você vai passando, vai passando, vai passando. Eu, esses dias, eu fui treinar com ele. Passei, 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 passei. E o conhecido na academia chegou e perguntou. Ô, Lucas, você tá com qual perfume? Pá pra mim, qual é o perfume que você tá? Porque, cara, que cheiro gostoso, que delícia. Um perfume fresco, gostoso, agradável. Então, ele veio mais ou menos aqui, sentiu, né? Aí eu falei que era um perfume spray. E ele sem saber o que é perfume spray. O cara não conhece nem perfume árabe. Quem dirá perfume spray de perfume árabe? Então, aí mesmo que ele não conheceu. Eu expliquei, mostrei pra ele, ele ficou doido. Então, pelo preço, cara, vale muito a pena. Pra você conhecer, sentir como que é a fragrância. Ter aí uma boa percepção também sobre os perfumes sprays. E saber a evolução do mercado para a perfumaria árabe. E o que eu posso falar é o quê? Que os perfumes sprays, eles estão dominando, vão continuar dominando o mercado. Porque tem um custo mais acessível. E por mais que o brasileiro, ele gosta, assim, de ganhar em cima do outro. Ele quer ganhar muita coisa em cima do outro. Ele quer comprar muito barato e vender muito caro. Então, não faz sentido, né? Então, o link que eu tô deixando aqui na descrição, nesse exato momento, é pra você comprar esses perfumes sprays por R$60, tá? R$60, tá? Quase preço de atacado, se eu falar a verdade pra vocês. Então, vai aqui, ó, no link que eu deixei na descrição desse vídeo, que você vai poder garantir esses perfumes sprays por R$60. E conhecer também se realmente valem ou não valem a pena do que você ir for comprar de outra pessoa aí que tá vendendo a R$150 e depois você se arrepender e falar que não gostou. Então, a minha opinião aqui é que valem a pena. Eles não fixam 8, 10 horas na pele igual que eu tô falando aí. É mentira. Não fixam isso. Se eles fixarem sozinhos 5 horas, é muito, tá? É muito. Pelo valor, vocês têm que estar dando graças a Deus. Fixa aí até melhor que o perfume nacional. Mas, se você utilizar o desodorante spray, né? O perfume spray junto com o perfume mesmo, então você vai ter aí uma performance maior, uma fixação maior. E eu te falo que você vai até gostar mais. Porque você vai economizar o seu perfume e vai poder utilizar mais os desodorantes porque eles são 250 ml. Então, 250 ml. E o perfume normal, ele é 100 ml. Então, você tem muito mais fragrância aqui. pra poder utilizar e utilizar à vontade, né? Então, vai aí no link. Eu tenho certeza que você vai gostar do preço. Vai gostar de conhecer. E vai ter aí ótimos desodorantes corporais. Eu posso chamar assim. Pra poder utilizar junto com as fragrâncias. Ah, Lucas. Posso utilizar ele em um perfume diferente? Vai do seu gosto. Eu não indico. Eu utilizo somente junto com o perfume. Pra não dar aquela interferência de cheiro. Não agredir o meu olfato. E quem estiver próximo de mim. Mas aí, vai de você. Vai da forma que você usa. Porque eu não vou ficar aqui ditando regra, né? Eu canso de falar aqui pra vocês o certo ou errado. Mas eu não sou um ditador de regra. Usa conforme o seu gosto. Fechou? E aí? Gostou de conhecer os perfumes sprays. Que estão aí dominando o mercado. Revolucionando o mercado. Deixa aí que eu quero saber. Comenta aí. Ajuda a crescer esse canal, pô. Vamos atingir os 10 mil inscritos aqui. Eu tô com 7 mil. Mas dá pra gente chegar nos 10 mil inscritos. Faço. É só você compartilhar esse vídeo. Curtir. Comentar. Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação. Pra toda vez que eu postar. Você vir aqui assistir. Que você já contribui o máximo. Você já ajuda demais aqui o canal. Fechou? Muito obrigado pela sua visualização. Pelo seu tempo aqui comigo. Te aguardo. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Que Deus te abençoe.